Menino da favela, seu sonho é conquistar Só que feitas no objetivo e nunca deixar de sonhar Sofrimento ele passou e vários desacreditados Como diz o livro da vida, os humilhados serão exaltados Patricinha em meu gravar, olha só como o mundo dá volta Mas eu lutei, conquistei, obti minha melhora Eu lutei, conquistei, obti minha melhora Então olha ele aí, tá passando de mil e duzentas Tá difícil de engolir, tá mais forte que pimenta Recalcado, invejoso, pausa na voz Paz é prioridade e progresso e mais dinheiro pra nós Paz é prioridade e progresso e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro pra nós E assim ó, não me joguei nessa vida por emoção e se por precisão E minha coroa chora embora meu filho saia desse mundão E minha coroa chora embora meu filho saia desse mundão Não sei, minha vida nem eu tô entendendo mais Lutar sempre vem ser sim, desiste jamais Vem ser, pra mim é uma aliança E as crianças querem o futuro e a esperança Mas nunca vamos deixar se levar por ganância Ó, que nós é criada a favela, nós já sabe como é É porque vários cresce o olho quando eu tô de santa fé Mas quando eu passo de nave eu só vejo ele a pé Dentro do bolso é só bloqueio, pai Rodeado de mulher, dentro do bolso é só bloqueio, pai Manda mais uma Fala, fala o seu vulgo, como que é M-C-A-L M-C-A-L, é assim agora, assim, como que é Ó, no descer da ladeira, vou ali Comprar algo pra minha calma A cor da grama verde, do verde Vem pra compartilhar Aquecendo a voz, concentração Que o show vai começar E você que tá aí, pode ouvir Pois é bom escutar Mas esse é o momento Tô te vendo Pra você vou dedicar Sente a energia Olha, menina Tô vendo seus olhos brilhar Obrigado, Criador Pelo dom E por poder espalhar pelo ar Sei que positivo eu convivo Sei que nesse propósito Nós chega lá Ó, Mário Já tá na mente Me inspirou Musicalmente E pra ele eu canto assim Frequentemente Tô com trocados Vem se divertir As quebradas na pista Então segura, não treme A Mário Já tá na mente Me inspirou Musicalmente E pra ela nós canto assim Frequentemente Tô com trocados Vem se divertir As quebradas na pista Então segura, não treme Só tenta mais um A última, então, vai Eu queria Tem uma moto É os moleque especialista Treinado na arte do toque Deixa o manto na casa da praia E saiu de jet na Nova Maroc Deixa o manto na casa da praia E saiu de jet na Nova Maroc Ó, tá na frente, gente Ele manda a resolver o vídeo Traz-se com garrafa de xandó Pra nós lindar Pega as taças pra tintim Vamos comemorar Junto com os parceiros Nós faz um pião suave Em todas as quebradas Curtindo os melhores baile Já passou a fase De ficar só na vontade Hoje em dia é nóis que tá Torgando de nave No pulso alt-brite Tordão 18 que late Dá suavidade No toque da macerate Diz tá que nos traje Eu não sou celebridade Mas minha qualidade Sempre foi minha humildade Falsas amizades Que só quer nos derrubar Mas Jesus está com a gente Pra sempre nos levantar Mas logo, logo, pode pá Que nós vai chegar lá Com muita fé em Deus A tristeza vai passar Com muita fé em Deus A tristeza vai passar